Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Deixe seu like, comente nas matérias, clique no sininho e receba as notificações. Bom, vamos falar de três assuntos, começando da atriz Bárbara Borges, que hoje está quase curada aí do seu vício em alcoolismo. Ela contou já em entrevista que tudo era motivo dela beber umas cervejas, né? E ela conheceu o fundo do poço por causa da bebida. Antes dela engravidar do primeiro filho, o Martin, ela vivia o que ela considera o auge do consumo do álcool. E ela começou a ficar incomodada, porque quando ela estava feliz, ela queria beber. Ela ficava triste, ela queria beber. Tudo era motivo de beber, então foi a primeira luz de consciência que ela teve, que ela tinha dependência de álcool e que ela não conseguia parar. Ela lembra que ela tinha falado pra si mesma, quando eu engravidar, meu filho vai me salvar, porque eu vou parar de beber. Ela engravidou, em seguida, de fato, ela ficou mais de um ano sem beber, levando em consideração a gestação, a amamentação. Mas depois, voltou tudo como era antes. Ela tinha amnésias alcoólicas e foram ficando cada vez mais maiores, né? Ela bebia, tinha amnésia alcoólica. Ela nunca, assim, lembrava do que ela fez quando ela estava, assim, alcoolizada. Então, hoje, ela veio falar, assim, como ela está hoje em relação ao alcoolismo, gente. Hoje, ela conta que ela está em processo de cura, que ela vem a cada dia procurando aí ela se curar. Ela passou a observar exageros e abusos do que ela estava vivendo, trazendo pra ela angústia e sofrimento. E ela não conseguia sair desse padrão, esse ciclo de estar sempre sofrendo, voltar a sofrer. E o que via me trazia sofrimento. Então, minha relação com o álcool foi se transformando dessa forma. Bom, ela falou, assim, que antes era só beber, ficar de boa, como todo mundo bebe, brinca e socializa. Só que, durante a maternidade, ela estava vivendo um momento muito difícil no casamento. Ela começou a observar que tinha algumas coisas que não eram bons. Aí, ela fez aí que ela estava deixando de lado a relação e o exagero com o álcool. Aí, ela começou a ver que tem uma responsabilidade, um peso grande, porque é sobre o alcoolismo que é uma doença. E é muito sério, ela disse. Hoje, ela está em processo de cura. Ela falou que ela passou por tantas mudanças na vida dela, inclusive, ela raspou a cabeça. Uma coisa é ligada à outra, ela foi se desintoxicando a vida, voltando ao zero, descobrindo o amor próprio, a força e a espontaneidade. Então, ela está em processo de cura, mas ela está muito melhor do que ela já foi um dia. Ela conta, pessoal. Zezé de Camargo e Graciele Lacerda estão lá pelos lados de Itapema, Santa Catarina, e eles postaram tudo nos stories, nas redes sociais. E ele, gente, levou a embarcação de luxo que ele tem. Ele recebeu amigos ali, né? E fez um passeio, aliás, o seu primeiro passeio na sua embarcação luxuosa e milionária, em Balneário Camboriú. Ele investiu, gente, nessa embarcação, dois milhões e meio. É uma cota de compartilhamento aí de um iate em Santa Catarina. Se ele fosse comprar essa embarcação, ela é avaliada em oito milhões. Mas ele faz parte dessa cota de compartilhamento desse iate. Então, ele desembolsou dois milhões e meio. É um ferrate luxuri de 80 pés. E aí, é uma coisa especializada em cotas náuticas de luxo. E esse iate fica ancorado na Marina Tedesco, em Camboriú, gente. Também eles mostraram ali nas redes sociais que, quando perceberam que era o sertanejo Zezé de Camargo, as pessoas começaram a ficar perto da embarcação de Zezé, fazendo uma homenagem ao cantor. Olha só. Zezé de Camargo também mostrou nas redes sociais dele, esses dias que ele está lá por Santa Catarina, o momento em que ele anda no seu Porsche. Esse Porsche é de amigos lá. Ele disse que é de uma pessoa que, sempre quando ele vai para lá, não presta para ele. Então, ele fica rodando com o Porsche por lá. Tem esse momento também. Olha só. Pede a autorização para a dona da Porsche. É, mano. Pode não. Olha lá a minha casa lá. Valeu, Zezé. Valeu, Anílio. Notícia triste chegando, gente, porque o ator de Carinha de Anjo foi encontrado na casa dele, no apartamento, passou por perícia e foi constatado falecimento suspeito. É o ator Luiz Carlos Araújo, que atuou em Carinha de Anjo, que foi encontrado no apartamento dele. O ator tem 42 anos. Bom, o ML, né, segundo informações que começaram a ser divulgados, foi registrado no odor muito forte, onde o ator estava. Aí, por isso que foi aí registrado como falecimento suspeito, né. Segundo testemunha, que deram depoimentos, ela já, há alguns dias, tentando entrar em contato com ele, ele não respondia nenhuma mensagem no telefone. Eles preocuparam, preocupados, foram até o apartamento, né. Conforme aproximaram do lugar, esse cheiro forte, esse odor forte, as testemunhas acionou, então, a PM, que foi até o local e já encontrou o ator sem vida. A polícia conseguiu entrar no apartamento com a ajuda de um chaveiro. Acredita-se que ele já estava ali há pelo menos três dias. Camila Camargo, que fez Carinha de Anjo com ele, lamentou bastante o falecimento aí do ator, gente. Ela era bastante amiga do Luiz Carlos. Bom, o velório será hoje, né, foi das 10 às 11 hoje. Já acabou, até agora são meio de 10 e com o caixão lacrado, né. Então, por conta da pandemia, vai poder entrar na sala somente de 15 em 15 pessoas. Tá aí, pessoal, notícia triste, né, nessa segunda-feira. Faleceu aí o Luiz Carlos Adaújo, 42 anos, fez Carinha de Anjo, também fez o Primo Basílio, fez outras participações aí na TV e aí é considerado como falecimento suspeito e eles vão investigar. Bye, bye, pessoal. Até meu próximo vídeo.